O evento com maior quantidade de pessoas, as pessoas entenderam o compromisso da Justiça Federal e do Ministério Público de resolver a questão. É uma questão que nos preocupa, eu quero resolver isso logo, esse ano. Para isso eu preciso da colaboração da população, que eles recebam os profissionais que vão até a comunidade, que eles recebam com uma água, um cafezinho, que eles deixem essas pessoas entrarem da Universidade Federal do Pará, da Ação Social da Prefeitura e da Caixa Econômica. Se eles vierem identificados, credenciados, eu peço à população que receba esse pessoal, para que a gente possa fazer logo as análises técnicas e imediatamente tomar uma decisão justa. É a minha prioridade na Justiça Federal, eu já senti que isso é a vontade da cidade e a Justiça Federal quer resolver, porque deixou de ser um conflito hoje, passou a ser um diálogo, é um diálogo social muito importante.